Fala galera, aqui é o TheBey, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma gameplay de Era 7 Estou na conta da Stashow, minha filha, com o deck Ice Sword Né galera, vocês querem ver como que o deck está atualizado Não sei se eu já trouxe ele atualizado como ele está agora, mas beleza Vamos fazer aqui uma ranqueada pra ranquear mais ainda Eu quero alcançar os ranks com maiores posições pra ganhar mais recompensas Então vou tirar aqui um dos esqueletons do esqueleto mago, né Porque é mana 5, né, eu já tenho um aqui Beleza, já tenho também a chapeuzinho das neves galera E eu já vou colocar ela aqui, deixa eu ver como é que eu faço Vai ser o jeito eu queimar aqui o soldadão de chumbo Vou queimar ele aqui E já vou colocar galera, vou colocar a guarita aqui pra depois colocar a chapeuzinho das neves Pra não correr o risco dela morrer Beleza, ele colocou um alcezinho aqui atrás da árvore Mas vai dar ruim porque a minha guarita já eliminou esse alce Eu já esperava por isso, né, porque essa guarita é muito sábia Então vou colocar aqui a chapeuzinho das neves E agora vai começar a treta galera Eu acho que a guarita vai matar o alce Opa, já matou aqui o alce E a chapeuzinho das neves já começou a entrar em ação Colocando os cocundas de Notre Dame das neves, né Então vamos lá, vou colocar agora aqui o Esqueleto mago, vou colocar ele aqui embaixo Que eu acho que ele não vai colocar ninguém aqui, né Porque é a lógica Beleza, ele bufou aqui o macaquinho O macaquinho louco Beleza, eliminei aqui a árvore com a guarita E já foi colocado um esqueleto da cabeçona E um cocunda de Notre Dame gelado, né, das neves Beleza Ele só tem um macaquinho louco aqui, ó Enquanto eu tô com minha arena quase lotada E agora eu vou colocar o bigodão aleatório aqui Porque como eu tenho bastante cartas aqui na arena Ele vai ter três ataques, né galera Um pré-strike, um ataque normal e um turnienge, né Um ataque no final do turno Beleza, minha guarita tá mais forte que a dele A dele já vai já já pro Belelé, ó Eu acho que no próximo ataque Ou o bigodão aleatório ou a guarita vai matar a guarita dele, ó Já era, o bigodão aleatório matou E a minha guarita Ele morreu atirando, hein Tirou dano aqui do bigodão aleatório Beleza Tendo essas duas cartas aqui, galera Fica muito show Eu vou colocar agora aqui o esqueleto boladinho Pra tentar eliminar esse macaquinho louco aqui, ó E os meteoros pra ficar... Eita frio, né? Ele colocou um show de ali que não vai... Meu meteoro não fez efeito mesmo, né? Mas beleza, já era aqui em cima A Chapeuzinho das Neves eliminou a partida Então, tendo essa estratégia, galera Conseguindo botar a Chapeuzinho das Neves de um lado E o esqueleto mago no outro Fica muito complicado pro inimigo, né? Porque todo turno vai dropar duas cartas A cada personagem que eu conseguir eliminar, né? Estratégia muito show de bola, galera Então vamos lá Agora eu vou mostrar o deck atualizado Não sei se eu já mostrei pra vocês Mas vamos lá Vamos ver aqui o deck Ice Sword ele tá com 740 de Power E o deck basicamente é esse aqui, galera De mana 2 eu tenho aqui um bufador Tenho outro bufador de ataque, né? Tenho o Fazendeiro Nervoso Que vai ser substituído posteriormente A Irmãzinha Loura aqui Pra dar 2 de HP Porque ela é level 2 A Esqueletinha da Foice Que já é a primeira NFT dessa levada aqui Tenho 3 estátuas, né? Estátuas Cabulosas Tenho o Padre Boladão A Tia da Abóbora tenho 2 Uma Guarita Um Meteoro Tenho a Cabana dos Soldados Aleatórios O Bigodão Aleatório A Freira Boladinha A Luva de Pedrada A Chapeuzinho das Neves O Esqueleto Boladinho Eu tenho 2 vezes Porque só aí são 10 de ataque, né? O Padre Boladinho Que vai ser trocado posteriormente também O Meteoro de Pegasus Que é a carta NFT Que tira 10 de dano Na linha completa, né? 2 Esqueleto Mago Show de bola Um Ferreiro Que posteriormente também vai ser substituído Um Soldadão de Chumbo Que posteriormente o Ferreiro vai ser substituído por outro Soldadão de Chumbo, né? E a Imperosa, galera E aí fecha as 30 cartas desse deck, tá? Nessa semana eu vou colocar pelo menos mais umas 2 cartas, eu acho Agora, galera Vamos tentar rankear novamente fazendo mais uma partida aqui, né? Vamos ver como que vai se sair Já estou com 140 Já estou... Já superei o ranking de saque, né? E vamos ver o que vai dar agora Será que eu vou conseguir rankear mais? Vamos ver Beleza Deixa eu dar umas cartas na minha mão Já estou com a Esqueletinha da Foz Que não vou trocar ninguém Vou tentar, galera Que é na base da sorte pra ela não morrer Vou colocar ela no meio Pra ver se ela sobrevive Beleza Sobreviveu Agora é só proteger ela aqui, ó Vou colocar a estátua cabulosa aqui Vai proteger bacana ela Ele colocou um dragão nervosinho Mas beleza Agora eu vou colocar aqui um Soldadinho Protetor Beleza Ele tem um dragão aqui em cima E tem um bicho do dentão, né? O bicho do dentão não conseguiu eliminar A Esqueletinha da Foz Está tirando dano aí Do herói dele, né? E aqui embaixo ele colocou O bicho esquisito poxo, né? Beleza Vou colocar agora o Esqueleto Mago aqui em cima Pra ver se ele começa a dropar os Esqueletos, né? Beleza Já dropou um Esqueleto aqui embaixo, ó E vamos ver o que vai dar aqui Vou dropar mais um Esqueleto ali Cabeçudinho Show de bola Agora, galera O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cabana dos Soldadinhos aleatórios Pra proteger aqui a Esqueletinha da Foz E vou bufar a estátua cabulosa Ele colocou uma abelha nervosa Essa abelha gigante, ela é muito chata, velho Mas eu acho que ela vai com beleléu Não vai dar pra ela Infelizmente foi eliminado aqui o meu Esqueleto Mago Mas beleza A Esqueletinha da Foz está ficando muito forte aqui, ó E ele só tem agora dois bichos do dentão, né? Beleza Mais um Soldadinho aleatório foi dropado aqui em cima E agora, galera Eu vou eliminar aqui em cima esse bicho do dentão Eu joguei errado Era pra ter jogado no meio Mas não tinha como eu prever isso, né? Beleza A Esqueletinha da Foz ficou mais forte Aqui eu acho que ele não consegue eliminar a minha cabana Não sei Eliminou a estátua cabulosa A cabana eu acho que ele elimina, galera Tirou três, ó E agora vai tirar quatro Eliminou a minha cabana Mas a Esqueletinha da Foz está bem forte, ó Está 8 barra 8 Então vou eliminar aqui no meio, galera Geral Vou queimar o Padre E vou colocar a Luva de Pedrada aqui em cima Que quando matar aqui, ó A Luva de Pedrada vai bufar E já era, galera Vai bufar três vezes Vai aumentar pra oito de ataque Próximo ataque ela já vai eliminar o herói deles E vai me dar a vitória, né, galera? Vai lá, Luva de Pedrada Faz o teu nome E já era Vitória Completa, galera Bora lá Mais uma gameplay tentando rankear, né, galera? Vamos rankear pra ganhar mais recompensas E fortalecer mais aí desse deck E partir para o meu terceiro deck, né? Vamos lá Vamos eliminar aqui o ferreiro por enquanto Vou eliminar aqui o bufadorzinho E ver o que que vem Opa! Veio novamente aqui a Esqueletinha da Foz Vou, na mesma estratégia Botar ela no meio Beleza Ele colocou em cima ou embaixo Não matou a minha Esqueletinha da Foz Vou agora começar a proteger ela, né? Pra ver se dá certo Então vou queimar esse Esqueleto aqui E botar o Esqueletinho O Esqueleto Boladinho, né? Beleza Os dois ciclopos, o avatar dele aqui, ó Já tá tirando bastante dano Tem que começar a eliminar eles aqui Porque ele tá brabo Então vou fazer isso colocando o bigodão aleatório, galera É isso mesmo Não tem o que fazer É colocar o bigodão aleatório E tentar ver o que que vai acontecer, né? Bigodão aleatório aqui em cima Pra tentar eliminar É, aqui já vai eliminar um deles, ó Já era Já foi eliminado aí O ciclopos avatar dele Beleza Que não Será que É, não deu certo Não eliminou mais ninguém E agora, galera Eu tenho que pensar bastante aqui Pra mim não fazer besteira, né? Não tem jeito Vou ter que usar aqui o Meteorão de Pegas Pra proteger A esqueletinha da Foice Aí ele colocou uma carta chata Que vai tirar O meu esqueleto magro, né, galera? Aí já me deixa em desvantagem Porque essa carta é muito importante pra mim Mas beleza Eu tenho O bigodão aleatório Vai matar aqui também, ó Vai matar os outros ciclopos dele Porque tem um Personais a mais do que ele E zerei a arena dele Ele só tem duas cartas na mão Tenho duas cartas em campo E mais duas cartas na mão Então vou colocar O fazendeiro nervoso aqui E a irmãzinha loura Atrás do bigodão aleatório Beleza Ele colocou uma carta Que não vai atacar E eu acho que essa partida Eu vou ganhar também, hein, galera? Já Tô igualando aqui os pontos Ó, o bigodão aleatório Vai eliminar o outro esqueleto Nervosinho dele, ó Jogou A lança aqui A espada aqui Tirou um pouco de HP meu Mas eu ainda tô safe, né? Então vou colocar o meteoro Aqui em cima Pra proteger o meu Bigodão aleatório Então ele colocou Só essa carta feiosa Aqui embaixo O ciclopo feioso, né? E beleza O meu fazendeiro nervoso Vai eliminar o ciclopo feioso dele, ó Então continuei vantagem Aqui de carta Dentro da arena Com A esqueleto da foice Bem forte E eu vou bufar Aqui o bigodão aleatório, né? Vamos ver o que ele vai fazer Eita, galera Eu acho que eu perdi Perdido Eu não acredito Ele eliminou os dois E com um ataque Não, véi Não, véi Aqui foi insano Foi insano Totalmente Eu pensava que tava no papo Essa partida E apareceu essa carta aí Essa carta, galera Ela deveria ser uma carta lendária Por isso que eu digo Que esse deck do fogo Ele tem que ser nerfado, véi Porque essa carta aí Por incrível que pareça Ela custa apenas Um buzz Dentro do marketplace E tem muita carta lendária Que não chega nem aos pés Dessa aí Essa carta é muito nervosa Muito bolada Beleza Vamos para a última gameplay Desse vídeo Porque o vídeo já está ficando Longo, né? Vamos lá Já tem aqui a imperosa Vou eliminar ela aqui Porque não tem interesse Dela vir agora Então vou colocar aqui O fazendeiro nervoso Porque já apareceu aqui A minion Vou colocar aqui A estátua cabulosa E a chapéuzinho das neves Eu acho que vai ser A próxima carta Que eu vou colocar Ou será que não? É, galera Eu acho que Vou colocar a cabaninha aqui Dos soldadinhos aleatórios E a próxima carta Que eu vou usar É a chapéuzinho das neves Beleza Aqui o fazendeiro nervoso Está ficando forte 4 barra 4 E eu acho que Eu estou com uma vantagem Até boa Nessa partida Agora vai entrar em campo A chapéuzinho das neves E eu vou ganhar Volume de jogo Aqui bastante grande Porque ele não eliminou Aqui em cima Fiquei com medo De ele eliminar aqui em cima Mas beleza Ele vai eliminar agora Aqui a minha cabaninha Dos soldadinhos aleatórios Mas show de bola Aqui em cima Eu estou forte Com o fazendeiro nervoso E agora galera Eu vou colocar aqui O esqueletinho Boladinho E vou passar a frente Beleza O fazendeiro nervoso Vai eliminar o pirata Barrigudinho dele E a chapéuzinho das neves Já começou a dropar Os Corcunda de Notre Dame Gelado Já dupou dois aqui Beleza Agora a parte Ficou mais complicada Porque chegou A imperosa Na hora certa Vou colocar ela aqui atrás Para eliminar Essa Essa carruagenzinha dele Aqui ó Carruagem mágica Beleza Aqui em cima O elefante Boladão dele Vai para o Beleleu Porque a chapéuzinho das neves Mandou para o Beleleu Dropou mais um Corcunda de Notre Dame Gelado E essa rodada aqui Eu vou limpar Tudo aqui galera Não limpou não Só a piratinha Se salvou Piratinha da espada Torta Beleza O volume de jogo Meu está muito grande Enquanto ele está Com várias cartas Na mão Eu estou com várias cartas Dentro do campo Completei a arena Aqui ó E já era para ele Não tem mais como Ele fazer nada aqui Já vai-se embora Aqui mais um Elefante Boladão dele E vai-se embora Aqui o soldado Será que vai-se embora? Vai-se embora O soldado Soldadinho dele Beleza Já foi-se embora Também limpei agora A arena dele completa E a imperosa Eliminou a partida Dando a vitória Galera Então é isso Eu acho que eu ranqueei bem aqui De quatro partidas Só perdi em um E ganhei em três Então esse deck Está ficando bem Bem top mesmo Em breve virão Novas cartas Nessa semana E vamos ver o que vai vir por aí Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Nos vemos no próximo vídeo Falou